Seguem-se, eu queria aproveitar e registrar esse momento que a gente está atravessando agora A gente, todo mundo sabe, o Sérgio Moro tem um grupo novo, a gente está chegando agora E a gente está atravessando uma das melhores fases de todos os nossos tempos aí Que a gente está na estrada, está quase seis anos aí E a gente quer aproveitar aqui e agradecer sempre a todos vocês que ligam lá para a Rádio FM Dia E pedem todas as nossas músicas, independente de qual delas estão pedindo É super importante ter o pedido, ter o apoio de vocês, a galera que está comprando o nosso disco na rua A gente agradece demais esse carinho, todos vocês que estão tendo com o nosso trabalho E essa música aqui, agradecer ao Rafael pela iniciativa e ter colocado ela lá E graças a Deus, hoje é uma das músicas mais pedidas em todo o Rio de Janeiro, se Deus quiser, em todo o Brasil E essa música oferece a todos vocês presentes aqui, vamos embora Ah, não é para chorar não, tá? Ah, não é para segurar onde? Eu também estou segurando aqui Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar Vê se me entende Quando mesmo se espera o que está em nós Depois se arrepende Eu não sei Aumento o desejo Quando eu acho que não vai dar mais nada Você vem sempre um pouco mais perto Do que ainda o mesmo Já é Puderá Puderá Me espera Aprendeu, né? Já é Se o de nós é bom, já foi pra frente Puderá 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 É que eu amo até os seus efeitos Me espera Sorriso, maroto Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito o que ficar Vê se me entende Quando menos se espera o que está em nós Por começa a história eu te levanto a voz Depois se arrepende Eu não sinto o que o amor faz assim Vê no meio desse clima ruim Aumento o desejo O desejo Quando eu acho que não vai dar mais nada Porque não vai dar mais nada Eu que te viro Só você Somos vocês Somos vocês Sunggueram, assim Puderá Puderá Me espera Já era Que derá Que derá Eu quero ver os aplausos da rapaziada, a gritaria da mulherada no violão Carinho de vocês, Sérgio Júnior Pra não tentar, vem aqui na frente o carinho de vocês Cris, Cris, Cris Surdo, o carinho de vocês Fred No secrário, o swingueira, o carinho de vocês, Vinícius Só no Sérgio Cantando ao meu lado aqui, uma das mais belas vozes do Brasil, belo Aí eu vou chegando devagarzinho E aqui, quem você fala, cantor do Sorriso Mariotto O carinho de vocês, Bruno Obrigado, galera Garoto Caralho, é errada Não, não Bruno Sorriso Maroto Deu, galera Pedi uma salva de palmas de todos vocês Pra essa banda maravilhosa que tá acompanhando a gente mais uma vez Obrigado pela moral Obrigado, senhor Eu sou o prateado, o diretor da banda A todos os grupos de samba presentes hoje aqui na Via Show Forte abraço ao Sorriso Maroto e o Belo Daqui a pouquinho cantando pra vocês o nosso amigo Gustavo Luiz Pensando em cantar a gente Eu quero pedir pra todo mundo cantar mais uma vez Soltar a voz do coração E animar juntinho com a gente Vamos embora Sorriso Maroto Me espera Já era Pudera 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 Me espera Já era A alegria Pudera Pudera É que a mão bateu nos seus reféns Pudera 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 Obrigado, viajou! Me espera Se o de nós errou já foi tão feito Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus reféns Fiquem todos com Deus Sorriso Maroto Pudera Pudera letters Graba Seu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto